Olá, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram em 2013 4,3% se comparado a 2012. Foram 100 bilhões de dólares. Os destaques do ano foram as exportações recorde de soja em grão, milho e carne bovina. O balanço do agronegócio brasileiro é o assunto do NBR Entrevista. E o nosso convidado é o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcelo Junqueira. Obrigada por ter vindo, doutor Marcelo. É um prazer receber. Prazer, é meu. Estou sempre à disposição. Doutor Marcelo, o que significa um crescimento de 4,5% de uma produção total brasileira? Na verdade, são 4,5% sobre as exportações do ano anterior, 2012. Esse número, ele traz uma importância muito grande quando nós analisarmos o conjunto da balança, que na verdade, comparado 2012 com 2013, não houve crescimento, ele se estabilizou. Então, na verdade, dentro do segmento de exportação, o crescimento que existiu foi todo ele no agronegócio. O senhor acredita que, por exemplo, as políticas públicas para o setor também incentivam esse crescimento? É evidente que sim. Nós tivemos, no ano passado, o maior plano agrícola que nós tivemos em toda a história. O governo ampliou muito os recursos disponíveis aos produtores, principalmente voltados para o agronegócio. Fez uma política de redução de juros que impactou muito favorável a venda de equipamentos, máquinas agrícolas, que revertem, obviamente, no aumento da produção. Nós não só tivemos recorde nas exportações, mas também vamos ter uma safra recorde, possibilitando que a gente continue crescendo nas exportações do agronegócio. É, doutor Marcelo, quando a gente pensa em exportação e importação, a gente pensa logo na China, né? Que hoje realmente é um grande, o maior mercado consumidor. Sim. O Brasil sempre vendeu muito para a China, agora ele está também comprando muito da China. Existe um desequilíbrio na balança comercial? Não, na verdade, a balança é favorável ao Brasil. Nós exportamos muito mais em termos de valores e volumes do que importamos. Claro que a China se tem industrializado, é um competidor muito competente na área de indústria e os produtos industriais lá são muito baratos e cada vez se importam mais. Mas é longe ainda a distância entre o que se importa e o que se exporta para a China. É muito mais favorável às exportações para a China. A China, seguramente, hoje é o nosso principal cliente. E falando, continuando na linha da exportação, né? Antigamente, algum tempo atrás, era a Europa o nosso maior consumidor. Hoje não é mais. O que aconteceu? O Brasil perdeu espaço? Houve uma inversão de valores? Não, nós temos crescido muito. Então, quando você compara estatisticamente, a Europa deixou de ser o nosso principal destino. Não que nós tenhamos diminuído as exportações para lá. Elas continuam crescendo. Só que os outros, a outra base de análise, ela cresceu muito mais. E a Europa, que é um conjunto de 27 países, deixou de ser o nosso principal destino. Mas a Europa, Estados Unidos e a China, em primeiro lugar, continuam sendo os nossos principais destinos, ainda que em termos percentuais tenha diminuído. O que eu quero dizer? Que nós vendimos concentrado para esses três países dois terços das nossas exportações. Hoje, nós exportamos para esses três países cerca da metade. Então, nós melhoramos porque nós temos um espectro de países atendidos maior, o que é desejável. E uma expectativa maior ainda de exportação para esses países? Sim, pelo seguinte, à medida que, como eu já observei, nós estimulamos, o governo estimula o aumento da produção, se produzindo mais, tem mais oferta de produtos. O Brasil é um caso exitoso de sucesso do agronegócio, porque nós temos um volume de alimento suficiente para abastecer, alimentar o nosso povo de forma adequada e gerar excedentes exportáveis de forma extremamente competitiva, em volume e quantidade e, principalmente, em qualidade. Já existe, doutor Marcelo, por exemplo, uma expectativa da safra para este ano? Já que cada ano a gente bate esse recorde, a gente consegue ultrapassar esse número? Sim. O órgão que faz a previsão de safra oficialmente é a Conab, que é também vinculada ao Ministério da Agricultura. A última previsão que a Conab fez, nós atingiríamos o valor recorde de 197 milhões de toneladas. Ocorre que agora, no começo, essa semana, começou-se a colher a safra 2013-2014. E o rendimento do que está colhendo está sendo muito superior à média que nós tínhamos estimado. Realmente, principalmente na soja, é uma colheta muito generosa e há uma previsão, a próxima previsão da Conab pode atingir o número histórico de 200 milhões de toneladas. Existe mercado para tudo isso? O Brasil está procurando novos compradores? Como é que essa relação com o futuro, como é que se planeja isso? Porque uma vez que a produção aumenta, você tem disponibilidade para exportação. Olha, em alguns produtos, nós somos extremamente dependentes já do mercado externo. Cito entre eles o açúcar, o café. O café, dois terços da nossa produção são exportados. O açúcar, quase o mesmo tanto. Outros produtos que nós somos líderes também nas exportações, não temos um volume tão significativo de participação. Mas o mercado externo, pelo próprio número de 100 milhões de exportação, ele é muito significativo, ele é muito importante para nós. E aí entra o principal trabalho que tem na minha secretaria, que é a abertura e manutenção de novos mercados. O que eu mais faço é visitar países tentando possibilitar as nossas exportações. O ano passado, nós comemoramos muito a abertura do mercado chinês para o milho. Os chineses não permitiam que a gente exportasse milho para lá. A China é um grande produtor de milho e se abastecia sozinha. Então, ela não queria que outro fornecesse milho lá. Eles têm crescido muito o consumo, principalmente de proteína animal na China. E eles, então, agora, além da soja, eles estão precisando importar milho também. E o ano passado, após meses de negociação, nós conseguimos uma boa vitória que foi abrir o mercado da China. Não só para os vegetais, mas nas carnes é uma luta constante para que a gente mantenha os mercados que já estão abertos. De vez em quando ocorre algum acidente, o mercado fecha. Mas nós não só voltamos a trabalhar a abertura desses mercados que fecharam, mas mercados novos. Cito como exemplo, no final do ano também, eu estive nos Estados Unidos e nós estamos muito perto de conseguir concluir um processo de abertura da carne bovina para os Estados Unidos. Carne in natura. É para ser comemorado, né? É, sem dúvida. É uma conquista. É uma conquista inequívoca da nossa competência enquanto produtores e um mercado, assim, extremamente exigente, que será um fator que nos auxiliará nas negociações com outros mercados. Porque ele serviria de referência, por exemplo. De referência, perfeito, é isso mesmo. Então, nós temos que, sim, abrir e continuar abrindo o mercado. Não é uma tarefa, quando a gente fala em alimentos, é tão difícil, apesar de envolver questões sanitárias, que nenhum país quer que um produto entre lá e leve risco à sua sanidade, de seu rebanho, de sua produção vegetal. Nenhum país quer isso. Mas o mundo cada vez consome mais alimentos. Há uma necessidade de maior produção de alimentos, por dois motivos. Primeiro, que a população cresce em número. Mas, principalmente, que os países emergentes conseguem se alimentar melhor e têm acesso a produtos mais elaborados. Então, há um trabalho que a própria FAO já apresentou, que no ano de 2050, nós seríamos 9 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, nós somos 7, chegaríamos a 9. E que isso demandaria um volume maior de alimentos em cerca de 60% do que se produz tudo hoje. Então, há muito mercado para a gente crescer. Muito mercado. E a própria FAO aponta que o Brasil terá um papel preponderante em atender essa parcela desses 60%. Secretário, o senhor pensando como trabalho, pessoa integrante do Ministério, como é que é planejar o futuro? Como é que é? Existe um foco, por exemplo, em soja, carne bovina, a gente já pensa em frango. Como é que é feito todo esse esquema, essa participação? Nós temos uma área específica no Ministério que pensa o futuro, que é uma área estratégica e que faz projeções futuras da nossa produção, das nossas necessidades, enfim. E é uma área até que faz análises bastante conservadoras. Haja vista que todos os números que eles preveem, a gente tem conseguido suplantá-los, o que é uma excelente notícia. Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, o Brasil, em 7 produtos, o Brasil é o maior exportador de produtos do mundo. Quais são eles? Me ajuda a contar para eu não esquecer algum. Carne bovina, carne de aves, açúcar, soja, café, suco de laranja e milho. E milho. É, milho recentemente. Na última safra é que nós passamos para essa colocação de primeiro exportador do mundo. Era uma posição ocupada sempre pelos Estados Unidos. Então já existe uma lista de produtos que nós poderíamos também ocupar essa posição. E é, e nós temos outros produtos que eu, de cabeça, não poderia enumerá-los, mas assim, colocados em segundo e terceiro lugares em posições de ranking muito importantes. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. Mas o Brasil é o maior exportador líquido. Ou seja, entre o que se exporta e o que se importa, o Brasil é o maior do mundo. Nós temos, como já disse, exportações do agronegócio foram na ordem de 100 bilhões, mas esses 100 bilhões geraram um superávit no agronegócio de 82 bilhões. Esse é o maior superávit de todo mundo também. Secretário, o que é que todo esse crescimento reflete na vida daquele agricultor? Como é que ele consegue se planejar ou então investir? Hoje você comprar uma máquina é uma coisa muito cara. Você comprar um trator, uma coletadeira. Então, como é que ele consegue hoje ter em mente já o crescimento, consegue ter esse retorno? Nós temos tido, assim, valores crescentes no número de vendas de máquinas e equipamentos. E veja bem, são equipamentos cada vez mais sofisticados. Hoje você tem equipamentos de precisão que são guiados, inclusive, por satélite. Se planta de acordo com a amostra do solo. E o solo, ele não é contínuo. Ele varia de um lugar para outro. Então, nós temos máquina que coloca uma quantidade de adubo aqui, 15 metros para frente ela já coloca outro. É a agricultura de precisão chamada. Nós já atingimos esse nível. Quando a senhora me perguntou sobre o benefício que isso traz, o agronegócio, hoje, todos nós sabemos que os estados que são grandes produtores do agronegócio são estados que estão indo muito bem. Há uma sociedade média muito importante. Há poucos dias, eu não vou dizer a marca, mas em Primavera do Leste, uma cidade do Mato Grosso grande produtora de soja, existe uma loja de uma marca super cara da Europa, da França especificamente, de bolsas que está presente lá. Por quê? Porque a agricultura, ela tem esse poder de distribuir a renda de forma muito mais holística do que a própria indústria. Então, o senhor está me dizendo que a distribuição de renda, quando tem agronegócio, ela é mais homogênea? Ela chega diretamente à população? Sim, ela chega. Hoje, nessas cidades, que são verdadeiras cidades que crescem de forma acentuada, nós temos o exemplo de Ribeirão Preto, nós temos outros exemplos de Cascavel, que são cidades médias, mas de uma renda per capita bastante elevada e de um IDH muito adequado também. Secretário, o que o senhor vislumbra para os próximos anos, o senhor e o Ministério, claro, toda a equipe? Olha, o Ministério, não necessariamente é o meu pensamento do Ministério, mas o Ministério vislumbra a continuação de crescimento e eu entendo que é da mesma forma. Acho que, cada vez mais, o Brasil se conciliará como um grande fornecedor, um fornecedor seguro, nas duas vertentes da segurança alimentar. A segurança alimentar tem duas vertentes. Tem uma que ela se trata da disponibilidade de alimentos à mesa das pessoas. Alguns países ainda não atingiram isso, principalmente alguns países da África muito pobres, eles não têm o aspecto da segurança alimentar para eles, é ter acesso à comida. E já outros países mais desenvolvidos, quando se fala em segurança alimentar, fala da iniquidade dos alimentos, da sanidade dos alimentos, que são alimentos de qualidade que podem ser consumidos sem qualquer risco. O Brasil consegue atender essas duas vertentes de forma perfeita. Ele produz um grande volume e produz com qualidade seus alimentos. Secretário, eu quero agradecer a sua entrevista, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E outras informações na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto